O que realmente é internet das coisas? O que que traz, por trás dessas três letras, algo que está chamando a atenção de tanta gente? Em 1999, esse termo foi cunhado dentro de uma apresentação com a ideia de se trazer o seguinte, coisas que estavam ali naquele local, no caso eram produtos dentro de um varejo, então a gente tinha a necessidade de identificar aquelas coisas e até então não estou falando de absolutamente nada novo, identificar coisas já é algo bem antigo, mas em 1999 isso foi unido à ideia de que eu posso, além de identificar coisas, levar essas coisas para a internet, ou seja, aí nasceu essa ideia, esse conceito de internet das coisas. Eu ter dispositivos como esse que está aqui na minha mão e que ele poderia estar conectado a uma nuvem, poderia estar conectado a algum outro dispositivo, passando dados, recebendo dados, tomando ações, censoriando o ambiente e tudo mais. E aí a gente vem para um gráfico bem simplório e que muitos tomam isso como sendo uma verdade, de que eu tenho coisas aqui nessa ponta, essas coisas passam por um modelo de comunicação, seja ele qualquer, e hoje em dia a gente tem uma gama de modelos de comunicação, então a gente fala de modelos de longa distância com baterias que duram três anos, dois anos, então hoje as possibilidades são infinitas, mas a gente extrapola bastante esse gráfico.